Vamos lá morro do salgueiro, vamos lá cacique, vamos lá caminho largo Lá vem salgueiro, nesse dia de folia, exalando poesia, verso de felicidade Lá vem salgueiro, nesse dia de folia, exalando poesia, verso de felicidade Eu sou, sou aventureiro, sonhador Poeta errante, numa viagem delirante embarquei A realidade sai de cena e os mistérios dos três reino visitei Do balanço das águas assombradas, mergulhei dos braços da ilusão Numa esfuziante alegria, tem razão do dia a dia, como se não houvesse o amanhã Numa esfuziante alegria, tem razão do dia a dia, como se não houvesse o amanhã Um cortejo desvairado, de foliões sem culpa do pecado Agita a ladeira de paixão e prazer Foi preciso renascer, até o paraíso encontrar No templo, no templo da divina criação Onde o universo reluz Bate forte o coração Igual o autóquio do tambor que nos seduz Aí minha mente vagueia Contemplando artes geniais Da trindade dos carnavais Oh, 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 oh Lavei salgueiro Nesse dia de folia Exalando poesia Versos de felicidade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lavei salgueiro Nesse dia de folia Exalando poesia Versos de felicidade Eu sou, sou a perdoa e a dor Poeta é ronde Numa viagem dele no prante marquês A realidade sai do céu E os mistérios dos três membros e do cem No balanceiro das águas adontadas Mergulhei no espaço Vamos lá, morro do Salgueiro Vamos lá, cacique Vamos lá, caminho largo Lá vem Salgueiro Nesse dia de folia Exalando poesia Versos de felicidade Lá vem Salgueiro Nesse dia de folia Exalando poesia Versos de felicidade Eu sou, sou aventureiro, sonhador Poeta é ronde Numa viagem delirante embarquei A realidade sai do céu E os mistérios dos três membros e do cem Do balanceiro das águas assombradas Mergulhei nos braços da ilusão Numa esfuziante alegria Tem razão do dia a dia Como se não houvesse o amanhã Numa esfuziante alegria Tem razão do dia a dia Como se não houvesse o amanhã Um cortejo desvairado De foliões sem culpa do pecado Agita a ladeira de paixão e prazer Foi preciso renascer Até o paraíso encontrar No templo, no templo da divina criação Onde o universo pelu Bate forte o coração Igual o autóquio do tambor que nos seduz Aí minha mente vagueia Contemplando artes geniais Da trindade dos carnavais Lá vem salgueiro Nesse dia de folia Exalando poesia Versos de felicidade Eu sou Sou a verdade do empreendedor Poeta é ruim Numa viagem dele No prante marquês A realidade está de sério E os mistérios dos três Menos e do que No balanço das águas Assocadas Mergulhei nos pra... Amém 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 Amém